O filme de Irmã Dulce vai chegar aos cinemas brasileiros no mês que vem. Os responsáveis pela produção estiverem em Roma para que até mesmo o Papa Francisco tenha a oportunidade de conhecer a história da Beata, conhecida como Anjo Bom da Bahia. Um filme que conta a história da mulher que consumiu sua vida para ajudar os mais necessitados. É muito impressionante o trabalho. Quem já viu fica muito impactado. Parece que é a Irmã Dulce realmente que está ali. A sobrinha, que conheceu Irmã Dulce de perto, garante que o filme é fiel aos fatos e que esta mulher ainda hoje tem muito a ensinar. Não tem mais volta. Eu tive a oportunidade de conviver com ela durante 35 anos de minha vida, muito perto. E ver, testemunhar um exemplo de vida. Uma pessoa que, acima de tudo, tinha muita fé em Deus. Uma fé obstinada em Deus, uma pessoa simples, humilde. Como ela dizia, é preciso amar ao próximo. Mas amar ao próximo grifado, como a si mesmo. Mas a si mesmo grifado no sentido de que não devemos só dar uma esmola. Devemos nos colocar no lugar do outro. Irmã Dulce, também conhecida como o Anjo Bom da Bahia, foi até mesmo indicada para o Prêmio Nobel da Paz. Em 2011, foi beatificada no Brasil. O objetivo da viagem a Roma é fazer com que o filme chegue até mesmo ao conhecimento do Papa Francisco. A gente vem a Roma para poder apresentar ao Santo Padre, através de Dom Damasceno, essa bela produção brasileira. E aqueles que já assistiram aqui numa prévia, no Pontifício da Conselha de Comunicações, já ficaram emocionados. É um filme que certamente vai tocar o coração dos brasileiros. Uma produção que levou três anos para ficar pronta e que, em breve, estará nos cinemas do Brasil. João, pode ir trazendo o Brasil. Minhas galinhas. É, a gente faz uma canja. Com muita emoção, com muita ação, esse filme consegue trazer para nós um exemplo de vida, de uma pessoa da nossa geração que soube ser feliz, é isso que o filme mostra, amando o próximo. Seria melhor se houvesse mais amor.